Eu quero compartilhar com você algo que deveria ser uma série, deveria durar pelo menos umas 5 semanas, mas eu acho que no futuro talvez a gente faça uma série, agora não. Mas muitas pessoas sempre têm me perguntado assim, Pastor, qual que é o segredo? Porque a gente vê que o Senhor faz as coisas, as coisas que o Senhor faz dá certo. Como é que faz pra dar certo? Como é que faz pra gente ser bem sucedido, abençoado naquilo que a gente faz? Então é isso que nós vamos falar hoje. O segredo é que o Senhor seja a sua força. Então esse é o título, a minha força é o Senhor. Fala isso comigo aí, a minha força é o Senhor. Querido, é muito mais do que apenas o Senhor te fortalecer, mas é que o Senhor é a sua força. Quer dizer que eu não quero que Ele seja uma das minhas forças, mas que Ele seja a minha força. Só essa força é o Senhor. O Senhor é a minha força. Então fala, a minha força é o Senhor. Não é uma das minhas forças, não é uma opção de força, é a minha força. O Senhor significa, sabe, esse artigo definido aí, singular, é só ela, é a única que eu tenho, é a minha força. Não é uma das minhas forças, é a minha força. O Senhor é a minha força. Então nós vamos estudar um pouquinho disso aqui na palavra hoje, começando em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O apóstolo Paulo falou assim, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Deixa esse texto aí para mim, por favor. Olha bem, primeira coisa que o apóstolo Paulo falou é esse reconhecimento de que é a graça, ou seja, é a graça de Deus, o favor de Deus que foi concedido a ele, que o permitiu crescer. É esse reconhecimento que nós precisamos ter, querido, de que é a graça de Deus, o favor de Deus que nos permite crescer. A graça é essa capacitação, esse favor que Deus nos dá, você está entendendo? É isso que nos permite crescer. Agora, reconhecer isso é que faz toda a diferença. Por exemplo, se eu como pastor, eu começasse a falar assim, não, a casa do pai vai crescer muito, porque eu fui treinado por grandes pastores, e eu fui discipulado por grandes homens de Deus, e eu caminho com grandes homens de Deus. Então, a casa do pai vai crescer. Eu estaria falido, querido, a casa do pai ia ser um fracasso. Você está entendendo? Porque eu estaria me apoiando na força de homens, na glória de homens, no conhecimento de homens. Eu estaria baseando tudo a minha capacidade, ao meu treinamento, a qualquer coisa do tipo. Negativo. A casa do pai é uma bênção, vai continuar sendo uma bênção, vai crescer muito, vai conquistar as nações, mas por causa do Senhor. É a graça dele, é o favor dele. Você está entendendo? Agora, olha para o texto aí. Esse pela graça sou o que sou, é esse reconhecimento. Reconhecer que é a graça e o favor de Deus, que te permite crescer, prosperar, ser abençoado, ser bem sucedido. Reconhecer, fala reconhecer, é o que faz as diferenças. Outra coisa no texto aí está falando que essa graça não se tornou vã. Eu te pergunto, como que a graça se torna vã? Sabe quando que a graça se torna vã? Número um, quando ela não é reconhecida. Número dois, quando ela não é utilizada. Muita gente, querido, não está vivendo assim, sabe, crescendo e crescendo em todas as áreas, melhorando e melhorando em todas as áreas, porque elas não reconhecem a graça de Deus. Elas não reconhecem o favor de Deus. Elas acham, elas dão outros nomes populares. Elas dizem que é sorte. Elas dizem que aconteceu por acaso. Elas não entendem a graça de Deus trabalhando a favor delas. Deus tem te abençoado, Deus tem te dado livramento que você nem imagina. Mas quando as pessoas não reconhecem essa bênção de Deus, essa graça de Deus, ela acaba se tornando vã, porque Deus acaba não recebendo a glória que lhe é devida. Porque quando você reconhece, em qualquer coisa que você faz, você fala, nossa, como Deus me abençoou nisso, você já está dando glória a Deus. Quando você vai contar para os outros, eu conquistei isso e aquilo, porque Deus me abençoou. Você já está testemunhando de Deus e a graça não se tornou vã. Então a primeira coisa para a graça não se tornar vã é ela ser reconhecida. A segunda é ela ser utilizada. Irmãos, nós temos que aprender a utilizar da graça, do favor que Deus nos deu. Eu tenho testemunhado isso muitas e muitas vezes. Se eu precisar comprar alguma coisa, eu vou pagar mais barato do que custa. E se eu precisar vender, eu vou vender mais caro. Aí você fala assim, pastor, você está querendo passar a perna nos outros? Não. Eu só estou querendo aproveitar da graça e do favor de Deus sobre as nossas vidas. Eu lembro quando eu falei que nós íamos comprar essas poltronas aí, que você estava sentado nela. Não tinha nenhum lugar no Brasil que fabricava essas poltronas. Desse jeito aí. Você que está sentado na primeira fila não pode ver, mas quem está da segunda fila para trás, você olha atrás, ela é bem acabada, é toda tampadinha. Você não vê ferro, não vê parafuso, não vê nada. Ninguém fabricava isso. Eu tinha pegado esse modelo, não exatamente esse, mas isso que eu estou falando aí, esse acabamento, numa igreja que nós somos nos Estados Unidos. Eu falei, não, eu quero assim. Outra coisa, eu queria que ela tivesse esse assento mais alto, pô, Adailton, encostar a cabeça daquele jeito ali, né? Ajuda os irmãos a dormir, gente. É uma beleza esse encosto alto assim. Os irmãos encostam. Então, meu, eu fico tão feliz de ver os irmãos dormindo. Estou brincando. Mas eu queria. Mas custava dinheiro demais da conta. E eu falei, eu vou fazer. Eu vou atrás. Eu vou fazer. Pastor Naná viu, Danilo também. Eu fui ensinar o povo a fazer lá na fábrica. Não, gente, isso aqui faz assim. Você dobra aqui, corta a madeira assim, faz assim e tal. Vai dar certo. Aí eles, ah, é assim que faz. Eu falei, é, eu já vi na outra fábrica lá. É assim que faz. Custava dinheiro demais. Quem se lembra que eu falei por quanto que a gente ia comprar as poltronas? Alguém se lembra? 200 reais. Parabéns, Cícero. Isso mesmo. Eu falei, ó, nós vamos fechar até 200 reais. Irmão, fechamos uma pela outra, porque tem umas diferentes das outras. Ficou em média de 180 reais. Mas no primeiro lugar que eu olhei, a poltrona parecida com essa era 350. Depois eu fui baixando, achei de 300, achei de 280. Aí esse pessoal que fabricou, cobrou 250 nesse modelo aí. E foi baixando, 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 baixando. Eu acho que uma pela outra saiu tipo em torno de 180. Porque tem umas mais baratas e umas mais caras. Mas quando eu vou fazer, eu já vou crendo. Eu já sei que vai dar certo. E eu vou utilizar da graça que Deus me deu. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu já sei, eu já sei que Deus é comigo. Que Deus vai me abençoar. Agora isso é pra mim ou é pra nós? Isso é pra todos nós. Não deixa a graça ou favor de Deus se tornar vão na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Esse reconhecimento, irmãos, da graça, da força de Deus, sempre foi uma coisa bem clara no povo de Israel. O povo de Israel sempre teve essa consciência de que Deus era com eles. Agora, tudo o que aconteceu ao povo de Israel, a Bíblia diz que aquilo é exemplo pra nós. Ou seja, é pra mostrar como Deus, na verdade, é conosco, com a igreja. Você está entendendo? Então, todas as promessas feitas a Abraão, a Bíblia diz que nós somos herdeiros dela. Então, todas as bênçãos prometidas a Abraão são também pra nós. Amém? Então, nós temos que saber, assim como o povo de Israel sempre soube, o Senhor é por nós. Tem versículos que a gente sabe, mas não utiliza. Quer dizer, se Deus é por nós, a gente já sabe por que não usa. A gente já sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, às vezes, a gente fica prestando mais atenção nos adversários, nas dificuldades, nos problemas. Eu quero te dizer, Deus é por você, meu filho. É Deus, né? Outro não. De vez em quando a gente está citando os salmos aqui, eu gosto de citar, né? Eu elevo os meus olhos para os montes. Meu socorro vem de quem? Que o quê? A gente tem que prestar atenção no que a gente fala, gente. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Meu socorro não vem de qualquer um. Meu socorro não vem de vereador nenhum, nem de prefeito nenhum, nem de deputado nenhum. O meu socorro não vem de qualquer um. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É pra Ele que olhamos. É Ele que é por nós. Não tenho o que temer, querido. Não tenho o que temer. Moisés, no seu cântico, lá em Êxodo. Lê comigo aí, Êxodo, capítulo 15, verso 2. Olha o que ele disse. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Foi pra você também? Este é o meu Deus. É o seu também? Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso, o exaltarei. E Moisés está falando. O Senhor é a minha força. Moisés era um caba que não sabia falar. Guiando pra fora do Egito um povo que o perseguia. Porque Deus era com ele. Em meio às dificuldades, Deus era com ele. Exército perseguindo atrás. Mar vermelho fechado na frente. Deus é aquele que abre o mar. Nós temos que crer nisso. Davi também, no seu cântico. Num dos momentos mais difíceis da sua vida. Onde Davi passou pela maior tribulação. Tribulação essa que ceifou a vida do seu filho Absalão. Olha o que Davi escreveu no seu cântico em 2 Samuel capítulo 22, verso 33. Lê comigo aí em voz alta, vai. Deus é a minha fortaleza e a minha força. E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Irmão, gente, vai passando, o sinal vai abrindo. O sinal vai abrindo e nós vamos passando e vamos passando. E Ele é a nossa força. Sabe qual é o problema da geração de hoje? A geração de hoje parece que ela foi criada para não enfrentar problema. As pessoas verem um problema, elas já querem recuar. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem que aprender a gostar de problema. O que é isso, pastor? Você está ficando doido? Deixa eu te falar uma coisa. A sua recompensa é definida pelo tamanho do problema que você resolve. Se o problema que você resolve é o pneu de uma bicicleta que furou, você vai ganhar 5 reais. Se o problema que você resolve é o coração de um homem que parou, você vai ganhar 50 mil. A sua recompensa é definida pelo tamanho do problema que você resolve. Você tem que gostar de problema. Você tem que olhar problema e falar, a minha recompensa está ali. E partir para cima. Nós estamos vivendo uma geração mole. Uma geração frouxa. Uma geração que vê problema, ela se treme toda. Ela senta, desanima, deita na cama e cobre a cabeça com o cobertor para não ver o problema. Deixa eu te falar, querido. Você tem que conhecer o Deus que vai à sua frente. As coisas vão ser bem sucedidas para você quando você entender se Deus é por nós. Quem será contra nós? É isso. É assim que eu ando. É assim que eu vejo as minhas coisas. É assim que eu luto minhas batalhas. É assim que eu vivo minha vida. Tem gente que fica preocupada, como vão ser meus filhos? Vou te falar, seus filhos vão ser poderosos na terra. É a promessa do Senhor. Seus filhos farão proeza. Nossos filhos vão conquistar as nações para Jesus. Você tem que crer na palavra, querido. Estou gostando. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu gosto demais disso. E é o clássico sobre esse assunto. É Gideão. Olha o que aconteceu quando o Senhor chamou Gideão. Juízes, capítulo 6, versículos 15 e 16. Olha para mim. E ele lhe disse. Ai, Senhor meu. Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, o quê? Presta atenção nesse verso 15 aí. Gideão foi chamado pelo Senhor para livrar Israel. Se você ler o texto todo, Israel desobedeceu a Deus. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E o Senhor permitiu que Israel caísse nas mãos dos Midianitas e dos Amalequitas. E eles estavam lá oprimindo Israel. Os Midianitas oprimindo. Tanto que quando eles tinham uma colher, eles tinham que colher e esconder. Senão os Midianitas iam lá tomar. E Deus falou com Gideão. Gideão, você vai livrar Israel. Aí olha o que Gideão falou. Eu? Ai meu Senhor. Ai meu Deus. Igual a Daílta. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Com o que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu o menor da casa de meu pai. Será coincidência ou será que o Senhor é aquele que escolhe as coisas loucas para confundir as sábias? As fracas para confundir as fortes? As pequenas para confundir as grandes? É Ele que escolhe os que não são para reduzir a nada os que são. E lá está Ele pegando o pequenininho, o Gideão, que não é ninguém. Agora que eu vi que esse botão está abutuado. Quem me falou que esse botão horroroso estava abutuado? Não gente. É porque eu queria consertar a gola ali. Eu abutuei para consertar. Agora Juliano, devia ter me falado. Botão ridículo, pastor. Desabutou isso. Tá, voltando para a pregação. Então Gideão, pequenininho. Ele estava lá. E Ele falou. Não tem condição, Senhor. Eu sou pequenininho. Minha família é a mais pobre. Eu sou da tripe de Manassé, Senhor. Eu sou o menor da casa do meu pai. Olha o verso 16 que o Senhor falou com ele. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo. Já que eu estou contigo. Ferirás os Midianitas como se fossem um só homem. Fala assim. Eu não ia não. Fala aí. Eu não ia não. Mas já que o Senhor está comigo. Já que o Senhor está comigo. Eu fico todo rupiadinho, querido. Com a palavra de Deus. Sabe quem era o exército? Sabe quantas pessoas tinham nesse exército? Se você ler depois lá o capítulo 8, se eu não me engano, se eu não me engano, versículo... Não lembro, não. Capítulo 8. Talvez versículo... Entre o versículo 7 e o 10 ali, se você ler depois, você vai ver que quando eles foram perseguir, sobraram 15 mil homens vivos. E 120 mil já tinham sido mortos. Ou seja, um exército de 135 mil homens é o que Gideão estava indo perseguir. O que Deus falou com Gideão? Junta seu exército aí, Gideão. Gideão juntou lá. 32 mil homens. Já era pouco, né? Para 135, ele juntou. Mas olha o que o Senhor falou com ele aí, capítulo 7, versículo 2. Olha lá. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Presta atenção aqui. Primeira coisa, como que Deus parece ser contrário à nossa mentalidade, né? Deus tinha que entregar um exército de 135 mil pessoas na mão de Gideão. Gideão tinha 32 mil soldados. O Senhor falou com ele assim, tem gente demais com você para eu te entregar a vitória. Está vendo como é que Deus pensa invertido? Às vezes você está pensando assim, está me faltando alguma coisa. Deus está falando, está aí te sobrando, dá? E aqui foi o caso de Gideão. Ele tinha 32 mil homens. O Senhor falou que ele tem gente demais. Gideão. Conta para eles aí que você está indo enfrentar um exército grande. Quem tiver com medo, pode ir embora. Gideão levanta a voz e fala assim, gente, eu imagino o discurso de Gideão. Eu sei que aqui só tem valente. Eu sei que vocês são homens de guerra. Vocês são fortes demais. Vocês não desistem por nada. Se fosse eu, eu estava fazendo um discurso assim, né? Motivando o povo a ficar. E aí Gideão fala, quem tiver com medo, pode ir embora. Dos 32 mil, 22 mil, levanta e vai embora. Agora ficou Gideão só com 10 mil para lutar contra 135. Acho que ele pensou, né? O negócio está estreito. E aí o Senhor olha para ele e fala, agora Gideão, fala Senhor, o Senhor vai mandar 100 mil para mim, não vai? Ele falou, não. Tem gente demais com você ainda. O Senhor vai mandar o povo beber água ali? As pessoas que baixarem para beber água, você vai mandar embora. Aqueles que trouxeram água na boca e lamberam igual um cachorro. Quem é que bebe água igual um cachorro? Lambendo a água. Acho que Gideão estava falando, o Senhor estava falando com Gideão assim, você vai só com os doidos, Gideão. Porque quem é que bebe água lambendo? Alguém aqui já bebeu água lambendo? Só quando você era criança para imitar o cachorro, para ver como é que era. Eu também fiz isso. Mas tirando isso, gente, quem é que é homem velho, bebe água lambendo? Deus fala com Gideão, quem baixar para beber água, só faltaria falar igual gente, você manda embora. Mas os outros que lamberem a água, vão ficar com você. Eu fico imaginando o exército de Gideão, meu Deus, como é que era? Só homem que bebe água lambendo. Quando eles abaixaram para beber água, quantos foram que baixaram para beber água igual gente? Nove mil e setecentos foram embora. Só trezentos homens ficaram. Agora Gideão tinha trezentos homens para guerrear contra cento e trinta e cinco mil. Quem vai querer? Estava estreito o negócio, estava ou não estava? Mas esse texto que nós já lemos aí, coloca ele para mim, por favor. De novo, o sete dois. Diz-se o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa esse texto aí. Quando você se gloria na sua força, você não está apenas gloriando em si mesmo. Você está se gloriando contra Deus. Porque até o corpo que você tem é Deus quem te deu. A saúde que você tem é Deus quem te deu. Seu braço, sua perna, sua mão, sua inteligência é Deus quem te deu. E Deus está falando, eu não quero que o meu povo se glorie contra mim, dizendo, nós fomos lá e ganhamos a guerra. O Senhor acabou com qualquer possibilidade de vitória, para depois dar a vitória. Interessante isso. Minha mãe, quando eu era um adolescente, ela ficou tão ruim no hospital, ela teve câncer. Depois, ela teve uma pancreatite aguda, por causa de uma pedra da vesícula, da neovesícula, que caiu no pâncreas. Aquilo gerou uma inflamação. E a minha mãe, os médicos reuniram a família em uma noite lá no hospital e falaram assim, olha, não há mais nada que a gente possa fazer. A gente não tem mais nada para fazer. Nós já fizemos tudo. Ela não responde aos medicamentos. Nós não temos nada para fazer por ela. E o meu irmão perguntou assim, doutor, mas qual que são as chances dela? O doutor falou assim, ela tem 50% de chance de viver, 50% de chance de morrer. O médico falou com o meu irmão. Ele falou assim, então, o Senhor está me dizendo o quê, então? Ele falou, é que nós não temos mais nada para fazer por ela. E aí, as pessoas já começaram a chorar. O médico, eu sinto muito. Mas lá tinha um pastor, o pastor Aguilar. Na hora que o médico terminou de falar, ele falou assim, agora ela sai rápido desse hospital. Eu pensei, né, que me acabei de criar num caixão, né? E o médico saiu e ele falou assim, agora, quando ela levantar, todos nós vamos saber que foi Deus. Olha a mentalidade do pastor. Porque os médicos assumiram que não tem mais nada para fazer. Então agora, na hora que ela levantar, foi Deus. Não foi remédio, não foi nada. Não é verdade? É verdade. Dois dias depois, ela estava em casa, está viva até hoje. É impressionante. Vou ler para você aqui o 8.10 de Juízes. Está escrito assim. Estavam, pois, Eba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120 mil homens que puxavam a espada. Ou seja, querido, 135 mil pessoas. É o que Gideão perseguiu com os 300. Agora, qual que é a ênfase da história de Gideão para nós hoje? É o 6.16 que nós já lemos. Tornou-lhe o Senhor. Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Já que eu estou contigo. Sabe que é interessante? Às vezes as pessoas vão fazer uma prova na faculdade. Aquela prova difícil. As pessoas me ligam ou falam comigo. Ô pastor, ora por nós aí. Nós vamos fazer uma prova essa semana. A prova é difícil. E tantas e tantas vezes eu tenho orado e tenho realmente crido naquilo que o Senhor faz por nós. E tenho falado com as pessoas. As pessoas vão lá e fazem a prova. São bem na prova. Se dão bem na prova. São aprovados. Tem aquele emprego que elas queriam. Depois elas esquecem que elas até pediram para orar. Depois elas esquecem. Até na sabedoria que Deus deu. Depois elas esquecem na porta que Deus abriu. Muitas pessoas estão, queridos, com medo de enfrentar as coisas da vida porque elas acham que enfrentam sozinhas. E aí está o problema. Olha o que o Senhor falou. Já que eu estou contigo. Irmãos, o Senhor tem colocado responsabilidades tão grandes na minha mão que se eu olhar, eu falo, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Mas agora, andando muito tempo com Deus e estudando a Palavra por muitos anos, eu tenho aprendido. Todas as vezes que eu pensar, eu não sou capaz de fazer isso. Então eu já sei, vai ser feito e vai acontecer. Porque o Senhor é comigo. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso, querido, deve renovar a nossa expectativa do nosso relacionamento com Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo passou todos aqueles anos no deserto, que você sabe. E antes de entrar na terra prometida, o Senhor deu muitos mandamentos ao povo. Mas bem antes, bem antes deles entrarem, o Senhor deu a eles esse mandamento aqui que eu quero ler com você. Deuteronômio 8, verso 17 e 18. Diz assim, Se você ler Deuteronômio capítulo 8, você vai ver. O Senhor falando assim, Fui eu que levei vocês para o deserto. E deixei vocês ter fome. Deixei vocês naquela humilhação para provar vocês. E saber se vocês obedeceriam ou não a minha palavra. E os sustentei como aná que nem vocês, nem o pai de vocês conheciam. E o Senhor está contando para eles aquela jornada. Então vocês passaram por essa jornada, onde eu estive com vocês. Onde eu fui coluna de fogo de noite. E eu fui nuvem de glória de dia. Eu estive com vocês. Eu sustentei vocês. E ele começa a falar, As sandálias dos seus pés não envelheceram por 40 anos. As vestes de vocês não envelheceram por 40 anos. Ninguém dessa multidão teve nem o pé inchado por 40 anos. Mas ele fala, Mas quando vocês entrarem nessa terra, Terra boa, terra que emana leite e mel, Terra de figueiras, Terra de amendoeiras, Terra de videiras, A terra do azeite. Quando vocês estiverem lá, Construindo suas casas e prosperando, Não diga que foi o seu braço que fez isso. Você vai se lembrar do Senhor, teu Deus. Porque Ele é o que te dá força. Para adquirir as riquezas. Sabe que nós precisamos nos lembrar disso. É o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor quem abre essas portas para nós. É o Senhor quem faz tudo, irmãos. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Tudo que eu posso fazer, É porque o Senhor é comigo. Isso deveria, querido, Fortalecer o nosso relacionamento. Sabe por quê? 1. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2, Diz assim, Consultou Davi ao Senhor, dizendo, Irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Fala comigo assim, irei eu? Sabe que essa confiança na presença de Deus conosco, Deveria fortalecer o nosso relacionamento com Ele. Nós deveríamos viver o dia a dia perguntando isso, Senhor, irei eu? Venderei, comprarei, eu devo vender aquilo, Senhor, eu devo comprar aquilo, eu devo adquirir aquilo outro, eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo. A nossa vida deveria ser uma vida de relacionamentos. Uma vida de constante relacionamento com Deus. Irmãos, isso deve fortalecer nosso relacionamento. Quando eu quero comprar alguma coisa, isso já virou piada no meio de muita gente. Pai, eu quero comer churrasco. Vou lá no supermercado comprar carne. Querido, é só as carnes do churrasco que estão em promoção. Eu estou te falando. Esses dias foi o aniversário do meu filho, meu filho estava precisando de roupa. E a gente tinha que ir para uma célula à noite. Então eu falei assim, filho, vai ter a célula à noite, o pessoal da célula fez uma surpresa para você, eu queria comprar um presente para você, o que você está precisando? Ele falou, pai, eu estou precisando muito de roupa. Eu falei, então vamos antes da célula comprar. Eu esqueci, querido, que era Black Friday. E eu fui. Quando eu cheguei lá, numa loja lá, que eu esqueci o nome da loja lá. Eu até te mandei uma foto de um tênis. Foi, Dayana? Essas lojas que vendem esses tênis de skatista, roupa de surf, essas coisas assim. Eu não acreditei no que estava acontecendo lá. Tinha um negócio assim, na frente da loja, assim, ó. Que era tipo assim, ó, isso aqui nós estamos queimando para renovar estoque. Irmãos, aquelas camisas mais lindas do mundo, assim, quem sabe do surf aí, né, tipo Quicksilver. Essas camisas assim, que é tipo 250, 300 reais de 30 reais. 39,90. Camisa de botão da Quicksilver de 39,90. Meu filho fez a festa. Eu comprei logo umas cinco camisas para ele, dois tênis. Paguei o preço que eu pagaria em um tênis só, em outro dia. Mas eu fico o tempo todo. Irei eu, Senhor. Senhor, estou indo. Abre as portas. Lembra do salmista Davi falando? É ele que desembarassa os meus caminhos. Ele vai abrindo as portas, eu vou entrando. Ele vai abrindo, eu vou entrando. Você está comigo? Amém? Então, amado, nós deveríamos, através dessa confiança, ficar perguntando, Senhor, eu farei isso, eu farei aquilo. Nós deveríamos manter a consciência de que todas as bênçãos, bons negócios, livramentos, vitórias, curas, empregos, boas notas nas provas, harmonia na família. Tudo é resultado disso. O Senhor está conosco. Se ele receber o reconhecimento, se ele receber a glória, isso manterá o nosso relacionamento com ele aceso e aumentará a nossa confiança de que para nós tudo já deu certo. Se a gente ficar dando a glória a Deus, entendendo que é ele que está fazendo, é ele que está abrindo as portas, isso vai aumentar muito a nossa confiança, querido. A gente vai andar nessa confiança, já deu certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo para mim. Até quando os 22 mil correrem, depois os 9 mil e 700 correram, só sobrou 300, você fala, já deu certo. Vou acabar de contar a história de Gideon, que eu não acabei não. Sabe como é que Gideon ganhou a guerra? Ele pegou aqueles 300 homens, falou com os 300 homens assim, é o seguinte, larga suas espadas aí e cada um pega um pote na mão. Olha que estratégia de guerra, um pote. Sabe pote de barro? E pega também uma tocha de fogo. Aí sabe o que ele falou com o pessoal que eles deviam fazer? Ele falou, vocês não sabem nem o que vocês vão fazer. Na hora que chegar lá, eu vou fazer, vocês fazem o que eu fizer. Olha. Que exército que vai para uma guerra sem nem saber o que vai fazer, gente? Na hora que chegou lá, Gideon pegou aquele pote. Olha que loucura. Jogou o pote no chão. Tocou a trombeta e gritou, pelo Senhor e por Gideon. Aí todo mundo jogou o pote no chão, tocou a trombeta e gritaram, pelo Senhor e por Gideon. O povo ficou assustado lá, que eles deviam estar dormindo, eu acho, pela hora que ele falou. E eles começaram a levantar, puxar a espada e uns matar os outros lá dentro. E eles se mataram por lá e Gideon nem pegou na espada. A confiança de que o Senhor é por nós. Jeremias, capítulo 17. Fala comigo assim, confiança e relacionamento andam juntos. Jeremias 17, 5 diz assim, assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Deixa eu te explicar. Aqui não está falando que você não deve confiar em outra pessoa, não. Se você ler algumas versões, tipo o NVI, por exemplo, você vai entender que o que esse texto está dizendo é o seguinte. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Faz da sua carne mortal a sua força. O seu braço aí é o sinônimo de força. E aparta o coração do Senhor. É aquela pessoa que é autoconfiante. Ele confia em si mesmo e esquece do Senhor. Eu farei e vai dar certo porque eu sou bom. Você está entendendo? Agora, o interessante é isso aí, olha. Maldito o homem que confia no homem, ou seja, em si mesmo. Faz da carne mortal o seu braço, a sua força. E aparta o coração do Senhor. Sabe uma coisa que a Bíblia é clara e que eu tenho aprendido na minha vida? Todo mundo que confia em si e não no Senhor, acaba apartando o coração do Senhor. Gente que anda confiando em Deus, sempre está mais perto do Senhor. Deus está envolvido em tudo na vida dela. Mas tem gente que levanta, vai trabalhar o dia inteiro, Deus não está com ela. Por quê? Porque ela não convida. Deus não participa das negociações dela. Por quê? Porque ela não convida. Às vezes Deus queria que ela fechasse um negócio do lado direito, mas ela foi para o lado esquerdo, não perguntou ao Senhor. Gente que confia demais em si, acaba afastando o coração do Senhor. Não afaste o seu coração do Senhor, meu amigo. Confie em Deus. Agora, versículo 7 aí, diz assim. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pessoas que confiam no Senhor vivem em paz, querido. A gente estava na conferência aqui, no último dia da conferência, estava o pastor Allen Skelton aqui, aquele missionário americano que veio. E tinha um outro homem com ele, que você que estava aqui em segunda, você viu um brancão grandão. E ele falou, Deus me deu uma palavra para você, uma profecia. E ele falou, a profecia que Deus me deu para você está lá em 2 Reis capítulo 4, quando Elias falou com o povo para cavar poços. E ele disse, não haverá barulho de vento e não haverá chuva, mas os poços sempre terão água. E ele falou comigo, Deus mandou te dizer que o seu ministério é assim. Não interessa o que estiver acontecendo ao redor, a crise que está no mundo, se tem Covid, se tem fome, seu ministério vai ter água. As pessoas que andarem perto de você no seu ministério vão ter o que beber, vão ter o que comer. Irmãos, eu creio demais nisso. Eu nunca vou esquecer quando a Covid começou e eu comecei a falar com o povo, se o seu dinheiro acabar, busca na igreja. E para a glória de Jesus, querido, eu não sei de ninguém no meio de nós que passou necessidade. Se passou, porque eu não sei, mas que nós sustentamos muita gente e continuamos ainda sustentando muita e muita gente. E o dinheiro não acaba. Por quê? Porque o dinheiro vem de uma outra fonte. O dinheiro da igreja não vem de dízimo, não vem de oferta, não vem de nada. O dinheiro da igreja vem do Senhor. É Ele quem dá a semente, é o que semeia e o pão que come. Então, quando você tem essa confiança de que Deus é contigo, de que Deus é a sua força. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você está passando dificuldade na sua casa, na sua família. Às vezes no seu casamento, às vezes com seus filhos. Às vezes no seu negócio. E às vezes você fica angustiado, porque você fica assim, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Deixa eu te falar, entrega no altar. Coloca diante do Senhor e fala assim, Senhor, eu não dou conta de resolver isso. Resolve para mim. Sempre vai ter uma pergunta rondando aí o ar. Quando ficar resolvido, você vai dar a glória para Ele? Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O desejo do Senhor é ser com você. Quando Moisés, ele ia livrar o povo de Israel lá no Egito. Ele falou assim, Senhor, quando eu for falar com o faraó, eu vou falar que quem me enviou. Na nossa Bíblia em português está escrito assim, diga que o eu sou o enviou. Mas, o texto original no hebraico, eu sou não é errado não. Mas, no original, se for bem ao pé da letra, significa o seguinte, eu serei o que serei. No hebraico. E o que que aquilo significa? Moisés, é o seguinte. Quando você precisar, eu farei o cajado virar cobra e a cobra virar cajada. Quando você precisar, eu farei as águas se tornarem sangue e o sangue se tornar água de novo. Quando você precisar, vai vir rã, vai vir piolho. Quando você precisar, você está entendendo? Vai vir praga sobre os animais. Quando você precisar, quando você precisar, eu serei o que você precisar. Ô Moisés. Você está me ouvindo, ô Moisés? Quando você precisar, eu serei o que você precisar. Por isso que o Espírito Santo, o Paracletos, aquele que é chamado, o encorajador, ele não é um encorajador chamado pra andar, não só à nossa frente, atrás de nós, mas chamado pra andar ao nosso lado. É eu estou com você. Deixa eu te falar um negócio. Põe Deus na fita, filho. Põe Deus nesse negócio. Às vezes fica lutando com essa família, lutando com esse casamento sozinho, intentando, põe Deus na fita. Deixa Deus entrar. Deixa Deus entrar nisso. Convida Ele pra estar com você. Deixa Ele ser sua força. No seu trabalho, nos seus negócios. Tem gente, pega isso aqui que eu estou te falando, tem gente trabalhando de balconista e sofrendo o trabalho, que Deus tinha uma empresa pra você ser dono. Mas você não põe Deus na fita. Está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho um monte de testemunho aqui. Hoje eu estou pegando o pé do Adailta, eu vou ficar pegando o pé do Adailta. Que esse cara aqui. Eu lembro que o Adailta estava trabalhando em uma empresa, ganhando um salário. Eu falei assim, Adailta, esse salário está muito pequeno pra você. Ele falou, não, pastor, mas lá, paga isso mesmo. É por causa do que eu faço lá, é um estágio. Eu falei, não, senhor. Chama o seu chefe e fala com ele assim, ó, eu estou ficando à toa demais aqui. Se eu fizer serviço de dois, você me paga o que dois ganha? Aí ele foi e conversou com o chefe, não foi? Aí o chefe começou a pagar ele, o salário dele e o salário de outro. E aí eu falei assim, Adailta, você é um cara esperto, ativo, está sobrando tempo, não está? Ele falou, tá. Eu falei, pois é, fala com o seu chefe, está sobrando tempo, que agora você quer sair cedo. Ele já estava, já tinha dobrado o salário, agora está saindo cedo. Depois tinha uma nota fiscal lá, que ele trabalhava com engenharia civil, e o chefe dele pagava um cara para emitir uma nota. Aí ele foi lá e fez o curso para emitir a nota, agora o chefe pagava ele para emitir a nota. Ele estava ganhando mais do que o patrão, indo embora cedo. Você tem que pôr Deus na fita, Deus é a seu favor, querido. Deus é a seu favor. Você não pode plantar igual todo mundo, e colher igual todo mundo, se você tem o Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Mas você tem que saber, sua força é o Senhor, é Ele que te fortalece. Você crê nisso? Vamos declarar uns textos da palavra aqui? Fica de pé no seu lugar comigo aqui, e eu vou te pedir para declarar três textos comigo, depois nós vamos orar. Primeiro texto é Salmo 28, 7. Nós vamos ler em voz alta junto. Duas vezes. A primeira vez você vai ler para aprender, a segunda vez você vai ler como você falando. Tá bom? Então vamos lá? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Tá, você prestou atenção no que você falou? Então agora você vai pôr sua voz para fora, e vai falar isso como se esse salmo fosse seu. Vamos lá? O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Aleluia. Vamos Isaías 12, 2. Duas vezes de novo, vamos lá? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vamos lá agora. Você como se fosse o seu texto. Vamos lá? Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Aleluia. Aleluia. Mais um. Jeremias 16, 19. Vamos lá? Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Meu Deus do céu. Vamos lá de novo agora. Como se o texto fosse o seu. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha e refúgio meu no dia da angústia. Hum. Talvez você sinta enfraquecido com alguma situação da sua vida. Talvez você fale assim, pastor, eu tirei Deus da fita. Eu tentei resolver na força do meu braço. Eu estou meio cansado. Eu não estou com essa força toda. Deixa eu te falar, o Senhor quer ser a sua força. Eu quero te mostrar um último texto para te mostrar o que Deus é capaz de fazer com aquele que fica fraco, com aquele que está fraco. Lê comigo aí, Daniel 10, 18 e 19. Diz assim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Se forte. Se forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala meu Senhor, pois me fortaleceste. Talvez você estava fraco hoje. Mas olha o que diz o texto. Ao falar ele comigo. Talvez você estava fraco em alguma situação da sua vida hoje. Talvez desesperançoso a respeito de alguma situação. Seja na sua família, seja na sua casa. Seja a esperança para o futuro, seus planos para o futuro, seus negócios, sua empresa. Eu não sei. Mas eu sei que hoje, ao falar o Senhor com você. Você é fortalecido. Eu quero te convidar. A crer nessa palavra. E trazer Deus para a sua história. Eu sei que talvez ele já é o seu salvador. Talvez você já entregou sua vida a Jesus. Talvez você crê em Deus. Mas eu quero te convidar a crer que Deus é contigo. Nos mínimos detalhes da sua vida, ele vai à frente e desembaraça os seus caminhos.